Então vamos agora para a nossa próxima função química, que são os sais. Então olha só a definição de um sal. Sal é uma substância que em solução aquosa dissocia, formando um cátion diferente do H⁺ e um ânion diferente do OH⁻. Então olha só, se eu pegar essa substância, isso aqui a gente já sabe, a gente já fez mil vezes, né? Mas vamos fazer de novo. Se eu pegar essa substância e colocar em solução aquosa, o que vai acontecer? De novo, o que número tem aqui embaixo? 4. É o 4? Será que é o 4? Lógico que não é o 4. Qual número tem aqui embaixo? Pertencente a todo o SO4. O número que pertence a todo o SO4 é o número 1. Lembre que o 4 é só do oxigênio. Aí você sobe. Qual o número que é de todo o Na2? Então vem cá. Ficou o Na e SO4. Quem subiu lá para o Na? 1. Quem foi para o SO4? 2. Mais, menos. Então veja bem. O cátion que eu formei, ele é diferente do H⁺. O ânion que eu formei, ele é diferente do OH⁻, mas é lógico, né Lucas? Por quê? Porque se essa substância liberasse um cátion que era o H⁺, ela seria um ácido. Se ela liberasse um ânion que fosse o OH⁻, ela seria uma base. Então um sal, ele não pode liberar H⁻, nem pode liberar OH⁻. Então ele será um sal. E os sais, eles surgem por reações entre ácidos e bases. Um ácido mais uma base vira um sal mais água. A gente vai comentar isso nas aulas de reações químicas. Beleza? Então é isso. E além disso, os sais são compostos iônicos. Então os sais, eles são iônicos. E portanto, se são compostos iônicos, eles dissociam. Já falamos disso várias vezes. Como a gente vai dar nome para um sal? Na verdade, a nomenclatura do sal, ela depende agora do cátion e do ânion. Então veja bem. NaCl, que número tem aqui embaixo? Vou fazer com outra cor para facilitar a vida, vai. Deixar a vida mais fácil. 1, sobe 1. O que número tem aqui embaixo? 1, sobe 1. Fica então Na e o Cl. 1 e 1 mais menos. Ou seja, quem é esse ânion? Ah, Lucas, eu lembro que o HCl era o ácido clorídrico. Troca o hídrico por Eto, o Cl é o cloreto. Cloreto de quem, gente? De sódio. Então veja bem. O nome do sal, ele é o ânion de alguma coisa. Ânion de alguma coisa. Vamos lá. Que número tem aqui embaixo do potássio? 1, sobe 1. Que número tem embaixo de todo o NO3? 1. Então fica K subiu 1, NO3 subiu 1. Menos, mais. Quem é esse daqui? Ah, Lucas, eu lembro. Lá na aula de ácido, você disse que esse era o nitrato. Se eu disse é porque é, né? Não minto. Pelo menos não diz. Nitrato de potássio. Porque eu sei que o K é potássio. Aqui, sobe o 2, sobe o 3. Fica Fe mais 3, S menos 2. Ah, Lucas, na aula de ácido, você disse que esse aqui era o sulfeto. E é porque é sulfeto de ferro. Só que lembra, lembrem que eu falei agora há pouquinho que o ferro, ele é um cátion de carga variável. Ele pode ser mais 2 ou mais 3. Como esse daqui é o mais 3, esse é o sulfeto de ferro, 3. Beleza? E o fosfato de magnésio? Vamos fazer o contrário agora também. Bom, como é um fosfato? Ah, Lucas, na aula de ácido, eu lembro que o fosfato é o PO4 menos 3. E eu lembro que o magnésio, lá na aula de bases, você disse que ele tinha carga mais 2. O que a gente vai fazer agora? Adivinha, descer com as cargas. É um negócio de sobe e desce, né? Sobe e desce, empina e mal, enfim. Vamos subir e descer agora com os números. Desce aqui, desce aqui. Fica magnésio, PO4. Quem desceu para o magnésio? O 3, que é PO4, menos 3. Quem desceu para o PO4? Então, para o magnésio, desceu o 3. O PO4, desceu o 2. Só que o 2 é de todo o PO4. Beleza? Então, vamos para a próxima. Bom, e por último, a nossa última função da química inorgânica são os óxidos. Então, olha só. Vamos ver aí a definição de um óxido. Óxido, compostos binários. O que é um composto binário, Lucas? É um composto formado por dois elementos químicos. Então, um óxido só pode ser formado por dois elementos químicos. Sendo que o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, o óxido é sempre formado por alguém mais o oxigênio. Alguém mais o oxigênio. E o oxigênio terá que ser o mais eletronegativo. Tá? Então, tomem cuidado. Não existe um óxido de flúor e oxigênio. Por quê? Se eu unir o flúor com o oxigênio por algum motivo, o flúor será o mais eletronegativo. Porque, lembra? Fon. Então, ó. Fon. Flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, não existiria um óxido. Porque para ser óxido, o oxigênio tem que ser mais eletronegativo. Qual é a classificação de um óxido? O basicão de um óxido é assim, ó. Os óxidos podem ser formados por quem? Bom, primeiro tem que ter oxigênio, né? Senão não é óxido. É qualquer coisa menos óxido. Então, o óxido tem que ser formado por oxigênio. Se esse oxigênio estiver ligado a um ametal, lembra do ametal? Aquele cara que estava desse lado da tabela. A ametal. Se ele for um oxigênio mais um ametal, a gente vai falar que é um óxido molecular, porque a ligação existente vai ser uma ligação covalente. E, consequentemente, será um óxido ácido. Por que um óxido ácido? Por quê? Porque óxido ácido mais água vira ácido, por exemplo. Tem outros motivos, mas esse é o principal. Então, vamos lá. CO, ele é ametal mais oxigênio. N2O, ametal mais oxigênio. Ametal mais oxigênio. São todos casos de óxidos moleculares. Se eu misturar qualquer um desses na água, eu vou formar um ácido. Por isso, também serão óxidos ácidos. Como que eu estou falando para isso, Lucas? É simples. Quantos oxigênios eu tenho? Um. Então, ele é monóxido de quem? De carbono. Preciso colocar que é de monocarbono? Não. O mono não precisa ser colocado no primeiro elemento. Então, lembre-se, eu não preciso escrever mono no primeiro elemento. Aqui, monóxido de, não são dois nitrogênios? De nitrogênio. E aqui, dióxido de mononitrogênio. De novo, não. Não precisa escrever mono para o primeiro elemento. Então, dióxido de nitrogênio. Beleza? Agora, olha só aqui. Agora, se um óxido for formado pela ligação do oxigênio com o metal, ou seja, com alguém que está deste lado da periódica, tabela periódica, tá? Neste caso, será uma ligação iônica, tá? Se é uma ligação iônica, consequentemente, o óxido, ele é básico, tá? Então, veja bem. Uma ligação iônica, ela vai ocorrer, então, entre o óxido, entre o oxigênio e o elemento metal, tá? Então, toda vez que nós tivermos o oxigênio ligado ao metal, é um óxido iônico, tá? E, consequentemente, ele será básico. Por quê? Porque o óxido iônico mais a água dá origem à base, tá? Então, olha só. Óxidos iônicos formados por oxigênio mais metal serão, consequentemente, óxidos básicos. Portanto, aqui nós temos vários casos. Óxigênio mais metal, oxigênio mais metal, oxigênio mais metal. São, portanto, óxidos iônicos, que se eu misturar com água, originarão bases, tá? Como que eu dou nome pra isso daqui? Mesma coisa, só que agora não precisa colocar mono, de, tri, não existe. Então, esquece os monos. Pra quem, Lucas? Pro primeiro elemento? Não, pra ninguém. Ninguém aqui precisa receber prefixo de quantidade. Então, é óxido de cálcio. Óxido de cálcio. Óxido de ferro. Porém, cuidado, ó. É óxido de ferro o quê? Lembra que o ferro pode ser mais dois ou mais três. Sobe com a carga. Mais três. Então, óxido de ferro, três. E aqui, óxido de sódio. Óxido de sódio. Beleza? Então, basicamente, é isso. São os óxidos, tá? Agora, tomem cuidado com o seguinte. Com os óxidos anfóteros. O que é um óxido anfótero? É aquele óxido que se comporta tanto como um óxido ácido, como como um óxido básico. Beleza? Aí tem caráter duplo na química. Beleza? Então, basicamente, é isso de funções. Vamos resolver um exercício. Bom, então, agora que a gente acabou de falar de todas as funções inorganas, né? Parecia que não ia acabar nunca, mas acabou. Então, olha só. Acabou não, né? Tem o exercício aí. Então, olha só o exercício. Dois exercícios para vocês acertarem e ficarem felizes, tá? Olha só. Aos frascos A, B e C, que contém soluções aquosas incolores de substâncias diferentes, foram adicionadas gotas de fenofetaleína. Tem que lembrar que fenofetaleína é um indicador ácido-base. Ele muda a coloração dele dependendo se é um ácido ou uma base. Observou-se que só o frasco A passou a apresentar coloração rosa. Identifica a alternativa que indica as substâncias que podem estar presentes. em B e C. Então, olha só. A fenofetaleína, ela é um indicador ácido-base. Lembra disso? Se ela estiver no meio ácido, ela fica incolor. Se ela estiver no meio básico, ela fica rosinha. Linda. Olha só. Olha aí no exercício. Observou-se que só o frasco A precisou a coloração rosa. Então, se só o A é rosa, o A é o meio básico. Agora, se o B e o C continuarem incolores, o B e o C são, portanto, meios ácidos. Então, olha só as alternativas. A gente vai ter que procurar, portanto, meios ácidos na alternativa. Na, o H sabemos que é base. Letra A não serve mais. Vamos para a letra C. Vamos pular a letra B porque eu quero agora. Letra C. Na, o H. De novo, é base. Não pode. Letra D. H2 e CO4, beleza, é ácido. Na, o H. De novo, a NH acabando com a alternativa. É uma base. Só pode ter ácido. Letra E. NaCl é sal. O indicador é ácido base, né? Indicador de sal. Então, desconsidera o sal. Agora, olha a letra B que eu pulei. H2 e CO4, que é o ácido sulfúrico. E o HCl, que é o ácido clorídrico. Nessa alternativa, a gente só tem ácidos. E nós sabemos que os ácidos com finofitaleína são incolores. Então, basicamente, a letra B. Beleza? Agora, olha só o próximo exercício da FUVEST. Identifique a alternativa que apresenta dois produtos caseiros com propriedades básicas. Então, olha só. Na letra A, detergente e vinagre, a gente tem que encontrar quem é básico. Gente, vinagre, ele é formado por ácido acético. Então, já caiu, a alternativa A não está correta. Letra B, sal. Bom, para por aí, né? Eu quero um produto com propriedade básica. Sal é sal, né? Base é base. Então, a letra B não é. Olha a letra C. Leite de magnésia. Sim, a leite de magnésia é uma suspensão. O que é uma suspensão? É quando a gente coloca algum composto em água. E esse composto não é muito solúvel. É uma suspensão de hidróxido de magnésio, que é uma base, em água. Então, leite de magnésia é. E sabão também. Letra D, bicarbonato. Para, bicarbonato é sal. Letra E, Coca-Cola. Cuidado, Coca-Cola, ela possui qual? Como a sedulante, o ácido fosfórico. Então, Coca-Cola tem propriedades ácidas. Então, também não é. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C. Então, vocês perceberam que não tem segredo. A matéria não é difícil. Tem algumas coisinhas que vocês vão ter que lembrar até o final da química, que são a questão das cargas. Solubilidade tem que lembrar essas tabelinhas. Beleza? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.